Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu tenho uma palavra para você e esta palavra está aqui em Salmos 16, no versículo 8. Acompanhe esta palavra. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O salmista, em tudo que ele ia fazer, ele colocava o Senhor diante dele, na frente dele. Ele colocava Deus como em primeiro lugar. Em todas as questões que o salmista Davi, em todas as guerras, as batalhas que o salmista ia brigar, lutar, guerrear, em todos os contratos que o salmista iria assinar, ele consultava Deus. Porque Deus estava na frente do salmista continuamente, constantemente. Então, o salmista tinha Deus como primazia na sua vida. E é isto que você precisa fazer, meu amigo e minha amiga. Colocar Jesus Cristo na sua vida como primazia. Em tudo que você for fazer, você ter Deus na sua dianteira. Você ter Deus à frente daquilo que você vai fazer. Você precisa assinar contratos? Coloca Deus na frente disso. Você precisa tomar uma decisão rápida. Coloca Deus. Consulta Deus primeiro. Meu Deus, o Senhor apoia eu fazer isto ou aquilo? Meu Deus, o Senhor aprova a minha viagem? Meu Deus, eu preciso fazer isso e aquilo. Mas o que o Senhor acha? Qual é o parecer do Senhor na Tua Palavra? Isto é colocar Deus na nossa dianteira. Isto é colocar Deus na nossa frente. Se for da vontade de Deus, será realizado. Se for da vontade de Deus, cumprir-se-á os desejos do meu coração. Mas há pessoas que ela quer que o desejo do coração dela seja feito mesmo sem a vontade de Deus. É como o povo no deserto. Mesmo sem a vontade de Deus, eles queriam de qualquer forma um guia visível. Um Deus visível. Que eles pudessem ver guiando-os no deserto. E aí eles construíram um bezerro. E aí foi a desgraça do povo de Israel. E assim pode estar sendo a sua vida. Você quer ver Deus na sua vida concretamente. E Deus não aparece concretamente. Deus pode te ajudar a vencer. Mas você precisa colocá-lo na dianteira. Confiar que Ele está na sua vida. Não é necessário ver. É necessário confiar que Deus está com você. Meu Deus, olha, eu tenho uma entrevista para fazer. E eu quero que o Senhor esteja lá comigo. E Deus vai estar. Meu Deus, eu tenho contratos a assinar. Me ajuda a tomar uma decisão certa e correta. E aí Deus vai. Porque você o colocou na dianteira. No primeiro lugar da sua vida. Por isso que Ele está a minha mão direita. Eu nunca vacilarei. Então quando você coloca Deus na frente de todas as suas decisões. Não há vacilos. Não há arrependimento das atitudes que você vai tomar. Porque Deus está na frente da situação. Então quando você pede para que Deus Ele vá. E Ele vai primeiro. Ele vai verificar o terreno. Ele vai verificar se é legal o que você vai fazer. Ele vai verificar antes de você. Para ver se é bacana a decisão que você vai tomar. E se não for bom. E se não for viável para você. Deus Ele vai te alertar. Não é viável. Não faça isso. Não faça aquilo porque eu já observei. E não é viável. Eu estive lá agora há pouco. E aí meu amigo. Você terá essa resposta de Deus. Quando você coloca Deus na sua dianteira. Agora quando você se coloca na frente de Deus. Aí você só quebra a cara. Aí você só toma decisões erradas. Aí você não consegue vencer. Tudo o que você faz dá errado. Porque você não tem Deus na sua frente. É você que está na frente de Deus. E aí não tem como Deus te avisar de nada. Porque você está na frente dEle. Você não deixa Deus ver o futuro na sua vida. Você não deixa Deus ver o que está na sua frente. Porque você está tapando a visão. Você diz. Não. Eu vou fazer porque eu sou estudado. Eu vou assinar porque eu entendo disso. Eu entendo daquilo. Deixa que eu faço. Deixa eu resolver meus problemas. Você se autotitula um semideus. Porque você não quer apoio de Deus. Você não quer apoio de ninguém. E aí você quebra a cara. Então meu amigo. Saia da frente de Deus. Deixa Deus ficar na sua frente. Deixa Deus ficar na sua dianteira. Para que Ele possa verificar tudo. E te dar uma resposta. Do que você tem que fazer. Aí sim. Você não será um vacilante. Você não será um derrotado. Você não será pego de surpresa. Porque Deus Ele já verificou. E Ele voltou para te falar. Se é legal. Se é positivo. Ou se é negativo. As suas atitudes. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã. Com mais uma palavra de Deus.